A senhora falou que conversou com os ex-prefeitos, a senhora citou Gilberto Kassab, e eu me lembro, eu era repórter aqui da Jovem Pan, eles fizeram na prefeitura uma consulta com arquitetos, projetos para a destinação do elevado João Goulart, o Minhocão. A senhora acha que a cidade está disposta ou está preparada para discutir a derrubada daquela estrutura, que é horrorosa, mas faz uma ligação importante leste-oeste, ou seja, não há alternativa se você derrubar, porque embaixo não tem a capacidade de receber todos os carros. Qual que pode ser o futuro disso e se na gestão da senhora ser eleita haverá essa discussão? Tiago, houve uma atualização que foi recentemente, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei dizendo que o Minhocão vai ter seu futuro decidido por plebiscito. Então, quem está falando outra coisa não está atualizado em relação à legislação, porque eu vi candidatos falando umas maluquices por aí. Então, o que eu farei como prefeita? Um plebiscito para a gente decidir se o Minhocão vira um parque ou se ele vai ser derrubado. E aí, um compromisso meu, isso não está na lei que foi aprovada, quem mora no entorno vai ter mais voto, porque é quem é mais impactado. Independente da decisão que seja tomada, ela vai impactar o trânsito. Então, essa é uma coisa que eu venho batendo muito na tecla. No primeiro dia de governo, criar um órgão para já fazer os estudos, porque vai ter um impacto enorme no trânsito da região. E a gente precisa ser no TV. Que investimento que eu tenho que fazer? Que desvio que eu tenho que fazer? Qual que vai ser a consequência? Qual é a solução? Eu não sei ainda, mas me parece que eu tenho que estar pronta enquanto prefeita para fazer os investimentos viários, para fazer o que o povo decidir. E aí, minha opinião vai importar de nada, até porque eu não moro do lado do Minhocão. Mas é o povo que vai decidir nessa hora. Dora, só antes de passar para você, só retomando a questão da GCM, para não haver nenhum tipo de indicação de que eu pudesse estar tirando com vozes da minha cabeça. Mas eu estou até com o seu plano de governo aqui, fala. Assumir 100% dos chamados de perturbação de sossego no atendimento da GCM, que paulatinamente deverão ser incorporados por fiscais das subprefeituras. Ou seja, num primeiro momento, então, o GCM, ele assumiria esses chamados que hoje ficam a cargo da polícia militar, ou que as pessoas ligam na PM para poder relatar, e depois isso seria administrado pela prefeitura? É isso a sua proposta? Posso até trazer aqui. Aqui, ó. Posso explicar e trazer. Qual que é o problema? A gente não tem hoje fiscais suficientes. Então, se a prefeitura retoma, a gente conta com os pouquíssimos que a gente tem e também com a GCM. Mas o nosso objetivo é ter fiscais suficientes de postura, de forma geral, a gente está com uma cidade que foi entregue. Ruído, lixo, ninguém mais segue lei de nada nessa cidade. E aí, quando for necessário a presença do policial, você traz a GCM. Então, aqui fala o que eu já trouxe aqui para vocês. Cortou. Cadê a outra parte, meu Deus? É isso que eu... Aqui. Acho que está do outro lado. Aqui. Mas que a questão... Exato. Quando a gente fala desse... Aqui, que eu queria procurar. O qual desenvolverá novo procedimento operacional padronizado para essas ocorrências. Hoje, a pessoa liga para o fiscal da prefeitura e ninguém atende. O que ela faz? Ela liga para a PM, porque alguém vai atender. Então, quando eu falo da importância de ter esse centro tecnológico para as chamadas chegarem em um único lugar e a gente redirecionar, dentro desse centro é a GCM que representa a prefeitura. Mas não é a GCM que vai ficar responsável pelo atendimento primário. Isso tem a ver com o 5.6 da prefeitura? O 5.6 seria desativado ou ampliado? Veja, dizer que vai ser ampliado... Vou dizer o que eu acho que deveria ser feito. Isso vai ser convido com muita gente. É uma péssima ideia você criar 20 mil aplicativos, 50 mil números. A gente já tem um número bem consolidado, que é o 5.6. O meu objetivo é que o 5.6 no site, no telefone, no WhatsApp, funcione para tirar uma árvore, para trocar uma lâmpada, para você... Inclusive, é um convite que eu acho que é importante as pessoas que se preocupam fazerem. Eu já fiz inúmeras fiscalizações da Operação Baixas Temperaturas, que é o acolhimento da população de rua nos dias mais frios. E já tentei ligar no 5.6 para levar para um abrigo. Quatro horas esperando. E você não tem o menor retorno. Então, não me parece que o problema é o número em si. Mas é as pessoas terem um canal no qual elas confiam. Como elas não confiam, elas vão para o 9.0. Bom, temos 15 minutos pela frente, então dá tempo de fazer mais um giro. Vai lá, Dora. Vamos falar de parceria com governos. Porque, como a senhora diz, eu tenho diálogo com os dois. Com o Lula, a gente entende, tem o passado, tem o Alckmin, enfim. Tem proximidade, os dois partidos e tal. Com o Tarcísio, que queria que... Porque ele só, ele diz e repete que é importante que o Nunes ganhe a eleição. Porque só com o Nunes ele conseguirá completar o projeto dele no governo, né? Nessa parceria dos dois e tal. Que sinalização, e a senhora diz com muita segurança, de que não, eu tenho o diálogo ali. Qual é esse canal? Onde é que ele está? É direto. Eu tenho uma ótima relação com o governador Tarcísio pessoalmente. Inclusive de vitórias que eu já conquistei em diálogo com o governo do Estado. Um exemplo muito claro é que, a partir de agora, a gente vai ter a tarifa reduzida automática na conta de água para quem está no Cade Único. Essa foi uma demanda minha que eu levei diretamente ao governador. E essa é uma coisa que ele me diz que a imprensa pode, inclusive, procurá-lo. Deixo a missão para vocês. Que é de duas pessoas que, apesar de pensarem muito diferente, se respeitam. E sabem trabalhar conjuntamente. Acredito que o governador e o presidente Lula também sabem da minha independência. Eu não sou alguém que está entrando nessa disputa para apoiar lá do A ou B, para ser candidata a XYZ. Eu estou entrando nessa disputa para, se Deus e o povo me derem essa oportunidade, ser prefeita de São Paulo por oito anos. Então eu sempre vou colocar os interesses de São Paulo na frente. Mas tenho total clareza, porque já ouvi dos dois, que se prefeita, vou contar com o apoio dos dois para governar.